Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos aqui dando aqueles minutinhos de praxe, vamos começar em dois minutos o nosso evento, queremos desde já agradecer a presença. Boa noite, boa noite a todas e todos. Eu sou Felipe, faço parte da equipe do projeto Termo Territorial Coletivo e é uma alegria aqui estar anunciando o segundo dia da segunda edição do Seminário Nacional do Termo Territorial Coletivo. Esse é o nosso maior evento, o maior evento do nosso projeto, tem uma amplitude nacional, aqui a gente busca conversar com o TTC, com pessoas de todo o Brasil e hoje, o segundo dia do evento, vai ter como tema uma mesa com palestrantes, com convidados externos para tratar do segundo tema, o nó da terra no Brasil e os impactos na moradia. as possibilidades a partir do Termo Territorial Coletivo. Antes da gente entrar no debate, eu queria avisar a todo mundo que está aqui que nós já enviamos por e-mail para todos os inscritos no seminário os materiais do primeiro dia do evento que aconteceu ontem. Nós tivemos alguns problemas técnicos no Zoom, em que algumas pessoas não conseguiram acessar a sala no início, depois conseguimos solucionar, mas o vídeo do dia de ontem já está disponível e nós compartilhamos com todos os inscritos. Se alguém aqui não recebeu esses materiais por e-mail, por favor, sinalize aqui no chat para a gente poder enviar novamente. E eu já adianto que muitas pessoas receberam o e-mail na caixa de spam, então eu peço que chequem também essa caixa para ver se esse e-mail chegou por lá. Queria também compartilhar aqui no chat alguns links importantes do nosso projeto, o nosso site, no site que nós reunimos todos os materiais sobre o TTC, também o vídeo que fizemos sobre esse modelo, explicando de forma bastante didática, nossa página do Facebook, nosso e-mail, nosso celular. Vou pedir para meus colegas colocarem tudo isso aqui no chat. E também queria pedir, sei que não chegamos ao fim do seminário ainda, mas queria pedir para quem puder já ir preenchendo o nosso formulário de avaliação. Todo seminário a gente propõe esse formulário para escutar dos participantes quais são suas opiniões sobre o evento e, principalmente, como a gente pode melhorar para as próximas edições. Queria lembrar que ainda teremos mais um dia de evento amanhã. Amanhã o seminário não vai acontecer nesse horário, às 7 da noite, mas sim às 10 horas da manhã. Então, o terceiro dia do Seminário Nacional vai ser amanhã, às 10 da manhã, e nesse último dia a gente vai estar discutindo, de fato, como seria a aplicação do TTC no Brasil. Então, sei que muitos aqui não vão conseguir participar, mas quem puder, por favor, esteja conosco amanhã, vai ser muito interessante, e vamos fechar esse evento com chave de ouro. É isso, gente. Queria passar a palavra, então, para a Tarsila, que vai estar mediando o evento hoje e apresentando os nossos convidados. Muito obrigado. Obrigada, Filipe. Boa noite a todos e todas mais uma vez. Bom, então vamos começar aqui a nossa dinâmica. Hoje nós estamos recebendo convidados muito especiais para dialogarem com a gente sobre um tema também muito importante, que é o nó da terra no Brasil e os impactos na moradia, as possibilidades a partir do termo territorial coletivo. Então, nós estamos aqui com especialistas no tema, seja acadêmicos, seja lideranças comunitárias, que certamente vão agregar muito com as suas percepções para o nosso entendimento sobre o TTC. Eu vou começar apresentando os nossos convidados aqui, para que todos saibam com quem estamos dialogando hoje. Depois eu vou passar a palavra para eles, para uma primeira rodada de considerações iniciais. E depois nós teremos dois blocos de perguntas que já foram preparados pela mediação para que a gente possa tornar esse debate mais dinâmico e evitar aquela dinâmica em que a pessoa fala 20 minutos, aí outro fala 20 minutos, e aí, enfim, a gente fica cansado, a gente está de noite. Então, a gente faz uma dinâmica um pouco mais animada para evitar o nosso próprio cansaço, não é mesmo? Então, vamos ir à apresentação aqui dos nossos convidados. O nosso primeiro convidado é o Marcelo Leão. O Marcelo é advogado, ele é mestrando em urbanismo, história e arquitetura da cidade, pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é atuante na área do direito urbanístico e é membro do Instituto Igente de Direito. Além disso, Marcelo é conselheiro do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico e tem uma larga trajetória de assessoria popular. Bem-vindo, Marcelo. Obrigada mais uma vez aqui pela sua presença. Nossa segunda convidada é a Jurema da Silva Constâncio. A Jurema é coordenadora da União Nacional por Moradia Popular, ela é agente social e é uma figura emblemática da luta pela moradia aqui no Rio de Janeiro. Ela é moradora e uma das fundadoras da cooperativa Shangri-La, um caso bastante bem-sucedido de autogestão à moradia. Jurema, muito obrigada por você estar aqui. É um prazer estar dialogando com você também. A nossa terceira convidada é a Simone Gatti. A Simone é arquiteta urbanista, doutora e pós-doutora pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo. Ela é presidente do Fundo FICA, professora de urbanismo da Escola da Cidade e representante do IAB São Paulo no Conselho Municipal de Política Urbana da Prefeitura de São Paulo. Simone, muito obrigada por você estar aqui compartilhando com a gente as suas percepções. Temos também como convidada a Maria da Penha, na cena. A Maria da Penha, que dispensa maiores apresentações, ela é moradora e resistência da comunidade do Autódromo, cofundadora do Museu de Remoções. A Maria da Penha é um exemplo vivo da luta pelo direito à moradia e da perseverança, da importância de uma comunidade lutar para permanecer no seu território. Então, Penha, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade do diálogo. Vocês vão se apaixonar por ela, assim como nós somos apaixonados por ela aqui no Rio de Janeiro. Aguardem, aguardem e verão. E, por fim, mas não menos importante, nós temos como convidado o Orlando, do Santo Júnior. O Orlando é professor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional e PUR da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador do INCT Observatório das Metrópoles, integra a coordenação do Fórum Nacional de Reforma Urbana e eu posso dizer sem medo de errar que também é um ativista nas lutas pelo direito à moradia e no âmbito dos movimentos sociais aqui do Rio de Janeiro. Orlando, sempre um prazer também receber você aqui com a gente. Bom, então vamos passar para a nossa primeira rodada. Cada um e cada uma dos nossos e das nossas convidadas terão, então, cinco minutos para fazer uma fala inicial, uma fala livre, introdutória sobre o tema da nossa mesa, que para quem chegou atrasado é o nó da terra no Brasil e os impactos na moradia, as possibilidades a partir do termo territorial coletivo. Eu vou convidar vocês a falarem em uma determinada ordem, eu acho que fica um pouco mais organizado dessa maneira, né? Vou pedir, então, para o Marcelo Leão começar e depois vou chamando os próximos convidados. Marcelo, vai lá. Marcelo, está aí, gente? Será? Boa noite a todas e todos e todas, né? Eu estava pensando aqui que tipo de fala introdutória eu poderia fazer depois das excelentes perguntas provocativas que eu recebi da turma da CONCAT para a discussão. Então, eu estou com a seguinte estratégia aqui, gente. Eu acho que a Tarsila já apresentou, né? A pessoa que está falando aqui. E eu penso que eu posso dispensar a apresentação e apenas externar, assim, nesse primeiro bloco da minha fala alguma inquietação que eu tenho com o Porvir com relação às lutas urbanas, né? Mas uma coisa bem rápida, né? É dizer assim, que a gente avançou no plano das garantias, né? Em prol do direito à moradia, em prol do direito à cidade, né? O mundo de papel das leis está muito bonito, está muito bem desenhado, está muito bem delineado, né? Avançamos também no campo das lutas, sobretudo com a atuação dos movimentos comunitários, movimentos sociais e populares, especialmente aqueles que surgiram do período de redemocratização deste país cada vez mais antidemocrático, né? Mas temos militância, temos resistência, temos luta, ainda que os donos do poder, e aí bem assim, no masculino e no plural ainda meio indeterminado, mas claramente branco, racista, machista, misógino, patrimonialista, injusto, cruel e perverso, ainda que esse pessoal constantemente utilize de todos os meios perversos para barrar as lutas, né? E as reivindicações do campo popular no que diz respeito à luta pelo direito à cidade, especialmente direito à moradia, ainda que essa turma está aí, esteja aí, estamos resistindo, né? E me parece que, assim, quando se remete ao nó da terra, imediatamente a gente lembra, né? Do texto paradigmático da professora Emília Maricato, que lembra a nós, né? Que, assim, discutir a questão urbana sem garantir o chão, sem garantir o solo, sem garantir um lugar onde se finca o pé e se trava e onde se constrói uma rotina, né? Seja de resistência, seja de conquistas, né? Dificilmente, se esse lugar para a gente pôr o pé, a gente vai poder falar em direito à cidade. Então, desatar esse nó cego é importantíssimo. E aí, neste sentido, se eu considerar tanto as garantias quanto a... E, sobretudo, o poder transformador do movimento popular nas lutas pelo direito à cidade, se eu considerar a combinação dessas duas componentes, a gente vai ter algo que eu acho que é um foco primordial nesse porvir, que é a permanência. O que me aproximou muito do trabalho do pessoal da CONCAT, que hoje eu admiro bastante, sigo, para mim, é paradigma. Justamente, ao longo das respostas, das perguntas, eu vou tentar explorar um pouquinho mais, né? Sem a arrogância ou a pretensão de querer ser o dono da verdade ou esgotar o tema, que isso não dá, né, gente? Mas eu penso que discutir hoje direito à terra urbana e direito à moradia enquanto componente desse direito à cidade que está no Estatuto da Cidade passa necessariamente pela luta da permanência. Não é possível a gente pensar, conceber em estar e ser cidade sem a gente não tiver o direito de permanecer na cidade. Agora, permanecer na cidade na parte que funciona, na parte qualificada, que, em geral, é desenhada mais para os donos do poder, para esse mesmo pessoal que atua para alijar a população e quem realmente produz a cidade para a folga e o deleite deles na praia, no dia a dia, enquanto está todo mundo ralando, né? Então, assim, a inquietação do momento, eu penso, está para além da garantia dos direitos que estão aí, ainda que ameaçados, ainda estão no papel e da forma que estão postos, ainda com todas as imperfeições, incongruências e contradições, dão base para um discurso, para a reivindicação, para um pleito de direito à moradia. Agora, o que é que está em jogo? O que está em jogo é o básico para a permanência da cidade, que é desatar esse tal nó cego, que é o nó da terra, com garantia da permanência. Eu faço essa fala meio solta, meio inconclusa, meio, talvez, meio vaga, meio confusa no início, mas bem focado já agora para a segunda parte, quando a gente for para as perguntas, que eu acho que vai enriquecer bastante esse debate, tá, gente? Então, eu fico por aqui, quero ouvir as demais e os demais companheiros e companheiras que vão falar agora e a gente tocar aí, azeitar esse debate e partir para a discussão bem bacana daqui para adiante, tá, gente? Beijo em todo mundo e vamos nessa. Muito obrigado. A gente que agradece, Marcelo, muito obrigada pela sua fala. Vou convidar agora a Jurema a compartilhar com a gente algum pensamento inicial sobre o nosso tema. Jurema, por favor. Bom, agora sim. Boa noite a todos e a todas. Sou Jurema, como a Tassil já me apresentou, sou Jurema, sou coordenadora da União de Moradia Popular no Estado do Rio de Janeiro e coordenadora nacional. E aí, assim, a gente, por mais que a gente pense nesse tema, que é um tema tão emblemático e tão bom de ser discutido, acho que a gente tem um grande desafio pela frente, né, que é a questão da terra. Eu sou moradora de Jacarepaguá, de uma área dos metros quadrados mais caros do Rio de Janeiro, sou oriunda de uma comunidade, uma cooperativa construída dentro de uma favela onde a gente consegue ainda dizer que estamos em uma propriedade coletiva e a gente está nessa luta e a gente vai contar até para falar com o TTC, até para que a gente possa legalizar realmente as nossas moradias. eu venho de lutas enormes pelo Rio de Janeiro fora e, assim, tipo o cigano mesmo, né? A cada ano a gente morava em um local e o que me traz, o que me faz estar no movimento de moradia é exatamente, assim, tanta... pouca gente com muito e muita gente sem nada, né? e a gente percebe isso nas mudanças de governo que essa... esse entendimento, essa necessidade que o povo tem de moradia para eles não faz muito sentido. Então, quanto mais gente na rua, quanto mais gente sem casa, parece que é melhor. E a nossa proposta quanto ao movimento de moradia, quanto ao movimento humano e até o... o rural também é dizer que está na Constituinte que cada um tem que ter que tem direito à sua moradia e a gente percebe que isso não é pauta do dia para nenhum governante. E a gente percebe também que o direito à moradia, a gente não está falando só do quadro-parede, né? A gente está falando de uma coisa maior. Estamos falando hoje em sentido Rio de Janeiro, nós estamos falando do direito ao transporte, à educação, à saúde, que tudo isso para a gente está no direito à cidade. E a gente percebe exatamente um processo ao contrário, e essa discussão hoje nós estamos fazendo, mas parece que nós estamos fazendo para a gente mesmo, porque a gente não vê nenhuma perspectiva nesse momento de resolver ou de tentar resolver esse problema que é um problema tão difícil. Eu acho que a pandemia ela retrata isso muito bem, né? A gente tem hoje várias situações a nível de Brasil e aí, como a gente está falando no Rio de Janeiro, eu vejo isso muito forte a cada momento que a gente vai na rua, que a gente vê uma família morando na rua, então, para mim, não, não é para nós, está sendo muito difícil entender, desculpa, entender como é que está se dando essa perspectiva da questão da moradia. E uma das questões mais dramáticas para a gente quanto movimento que constrói a moradia no processo autogestionário, que é uma das bandeiras da união de moradia é exatamente a questão da terra, né? E aí, assim, o companheiro que me antecedeu ele coloca bem essa questão a gente precisa estar junto, né? Essas demandas precisam ser atendidas exatamente onde elas habitam, né? Onde elas têm a sua vida, onde elas residem, onde ela trabalha, mesmo se já pagou no aluguel e o que a gente vê hoje é exatamente ao contrário. Aliás, não são hoje, né? A gente já vinha vendo esse processo feito aí da remoção das pessoas para as grandes periferias sem nenhum tipo de equipamento, sem escola, sem posto de saúde, sem transplante, E hoje a gente repara ou depara com essa situação sendo retratada a olho nu nas grandes áreas centrais, né? A gente tem a área do centro do Rio de Janeiro com a perspectiva de um reviver centro que não está clara para a gente de que forma que será esse reviver centro. Esse reviver o quê? Com prédios novos para atender os grandes empresários e aí a população que mais necessita de moradia, e eu falo isso por ser uma liderança do movimento de moradia e a gente está vendo isso a toda hora, a todo momento, essas pessoas procurando um lugar para colocar seus filhos, sua esposa ou até a mulher sozinha agasalhar seus filhos e a gente não vê em momento nenhum essa preocupação. Então, essa história do reviver centro para a gente é só mais um engodo, onde vão estar restabelecendo o centro do Rio de Janeiro e aí sim para colocar os grandes imóveis e grandes prédios da área dos empresários e a população que necessita de uma moradia mesmo, se nós não fizermos uma boa luta, travar uma boa luta, nós não vamos ter acesso a atender essas famílias que tanto precisam. Isso não é uma questão mais só do Rio, do centro do Rio de Janeiro, a gente vê isso hoje nos pequenos bairros também, a grande população que está cada dia maior, a gente tem visto isso a olho nu, onde as pessoas não são preocupadas com as outras, então acho que isso a gente acaba chamando essa responsabilidade para nós quanto movimentos que lutam pela moradia, pela qualidade de vida melhor, por um direito à cidade e aí a gente fica pensando eu acho que essa conversa de hoje que eu quero considerar isso uma conversa nossa, bem sadia para a gente compreender como é que vai acontecer e aí para não perder aqui o tempo eu queria colocar da perspectiva que está sendo da própria cooperativa Xangri lá de entender essa proposta, esse instrumento novo do que é um TTC para a gente poder aplicar na nossa comunidade exatamente para a gente tentar garantir o direito à terra porque esse é um dos gargalos fundamentais e assim ele está muito forte aqui em Jacarepaguá e eu acredito que nós não é esse por inteiro mas nós por estarmos na ponta da Zona Oeste que a gente costuma dizer que a Zona Oeste o início dela começa pela Barra da Tijuca pegando Jacarepaguá e vai para Campo Grande Santa Cruz outros bairros essa é uma área onde a especulação imobiliária está muito grande então onde eu resido é um local onde a gente atravessava a rua tranquilamente o dia todo atravessava e hoje você vê o grande número de carros que tem aqui nessa área que eu estou morando a gente não consegue hoje deixar mais um filho para acolher sozinho de menor que você tem que acompanhar para atravessar a rua então o excesso de carro o concluindo excesso de carro significa o excesso de condomínios que foram abertos aqui nessa em Jacarepaguá então concluindo a minha fala eu vou deixar para depois a gente tratar melhor do tema obrigada obrigada jurema convidar agora a simone olá boa noite boa noite a todas todos queria agradecer o convite da Tersila e de todos os organizadores do seminário dizer que é um prazer muito grande estar aqui hoje debatendo com a Penha com a Jurema Orlando Marcelo todo mundo que está aqui participando do seminário é um prazer imenso participar desse debate porque eu sou uma apaixonada por esse tema eu acho que é o acesso à permanência da população habitação desde que eu participei da fundação de uma associação de moradores no centro de São Paulo como enfrentamento de um projeto de urbanização que pretendia demolir mais de 45 quarteirões sem garantia de permanência para a população residente que é assim praxe em muitos dos estou ouvindo vocês falando do reviver centro e a gente já viu muitos reviver São Paulo aqui muitas vezes e a gente resistiu resistimos além além do bom além do Bessidades também estou aqui representando hoje o Fundo Fica convido também a todos a conhecerem o Fundo Fica que tem na sua missão o trabalho de tirar imóveis do mercado especulativo e alugar preços abaixo do mercado para a população de baixa renda morar com habitabilidade em áreas nem localizadas a gente tem aí incentivado outras organizações sociais atuarem com o mesmo propósito não sabendo que a gente não está ocupando o lugar da política pública mas pensando quanto a sociedade civil pode se engajar e conseguir alterações significativas na mudança de vida de algumas pessoas eu fiz parte da minha pesquisa de pós-doutorado sobre políticas públicas de aluguel como alternativa a via de mão única da propriedade privada que acaba não garantindo o acesso à permanência dos pobres sobretudo em áreas bem localizadas e quando eu fui abduzida pelo tema das Community Land Trust na minha pesquisa quando eu fui para Nova Iorque fazer essa pesquisa conheci o Valério Orcelli Tarsila pessoal do Rio de Janeiro acredito que devam conhecer ele também ele falou quando eu fui visitar ele falou de vocês o quanto vocês tinham feito pesquisas com eles lá que é o diretor da Mutual Housing Association da Cooper Square Comentland Trust que me levou para conhecer a história de luta deles e o resultado e o funcionamento do que vocês hoje estão traduzindo para o Brasil trazendo para o Brasil como o termo territorial coletivo e muito interessante ver que depois de décadas de lutas da Cooper Square que quando a gente vê aquilo funcionando parece que é algo que foi muito simples eles estão ali há 50 60 anos numa luta para conseguir implementar o direito à permanência da população naquele território que hoje é tão valorizado no centro numa área super cara super valorizada no centro de Manhattan e muito interessante ver como que depois de todo esse tempo além da conquista da implementação das moradias e da consolidação do funcionamento da associação eles estavam então iniciando um tão né iniciando um processo histórico de reconhecimento e institucionalização das Community Land Trust que é a nossa né a nossa TTC como instrumento de política pública pela Prefeitura de Nova York com fundos de financiamento inclusive para formação de novas experiências né claro que existem muitos desafios nesse processo todo né pelos quais é a gente aqui também vai passar né e estaremos passando é mas acho que a importância de debater esse tema né de pensar é a o tema né da nossa conversa de hoje de desatar o nó da terra se é que ele é possível de ser desatado né já que a gente está muito aquém no Brasil de soluções como essa né é embora como diz o Marcelo aí a gente tem avançado muito na regulamentação urbanística né quem estuda aí plano diretor estatuto da cidade desde a constituição a gente tem um avanço gigantesco no nosso marco regulatório né mas ainda avançamos muito pouco no acesso à moradia para os mais pobres de fato né e eu acho que é um um momento muito crucial desse debate sobretudo considerando aí o empobrecimento das nossas cidades da nossa população nesse momento pós-pandemia né é a gente engraçado que falando de Brasil parece que a gente sempre fala que a gente está num momento crucial né a gente veio aí com os grandes eventos com as demolições né com a Copa do Mundo com as Olimpíadas e a gente tem agora uma crise sem precedentes né onde a gente tem famílias inteiras morando nas ruas né justamente por conta de remoções que remoções que mesmo com impedimentos por conquistas né no judiciário a gente ainda tem juízes autorizando remoções autorizando reintegrações de posse coletivas e muita gente nas ruas né sem ter onde morar sem contar todo o processo das grandes obras urbanas enfim né que vai fazendo com que essas pessoas estejam cada vez mais necessitando de políticas adaptacionais né bom a gente vai falar sobre muitos esses temas desde já eu dou aí os parabéns por essa luta sensacional que vocês estão travando nessa construção coletiva desse instrumento tão importante que é o TTC e que ele mexe com uma questão essencial que é a questão da propriedade tão difícil de ser relativizada no nosso país né a constituição trouxe o conceito da propriedade da função social da propriedade onde não é mais o poder do mercado imobiliário né apenas o poder do proprietário que é considerado né mas a da propriedade cumpriu uma função social e a gente tá desenhando coletivamente né através da TTC a construção de algo que vá subverter né esse ideal tradicional da propriedade que a gente tem no Brasil e que pode possibilitar realmente Simone você ficou sem áudio acabou acabei agora agora voltou o áudio a gente acho que a gente perdeu os últimos 10 segundinhos da sua fala tá tudo bem bom já tinha finalizado obrigada gente obrigada Simone é Penha por favor boa noite todos e todas sejam todos bem-vindos meu nome é Maria da Penha moro na comunidade da Vila Autódromo onde foi removida praticamente quase toda só ficamos 20 famílias e eu entro nessa luta em 2011 mais ou menos né por direito a moradia pelo entendimento quando a gente entende que a terra é um direito de todos e esse nó da terra eu queria lembrar né antes de lembrar que esse nó da terra ele é muito antigo é desde do início desde que os portugueses invadiram o nosso país né o nosso território e começou essa invasão e começou a tomar nossas terras e vender esse nó da terra começa aí e nós estamos no tremendo século 21 com muitos avanços apesar de termos muitos avanços ainda estamos longe de desamarrar esse nó porque enquanto não existir uma política pública que respeite e que faça um trabalho de moradia de um planejamento de moradia digna para todos principalmente a classe trabalhadora vai estar ainda vai estar difícil da gente conseguir né desamarrar esse nó porque chama atenção uma coisa que eu sempre acho imenso com muita terra e hoje ainda hoje a gente ter irmãos e irmãs famílias morando na rua é muito cruel e eu acho que eu entrei nessa luta quando a gente entende que o direito à moradia é um direito fundamental que é para todos a gente tem que continuar lutando e acreditando em mudanças mas para essas mudanças virem a gente ainda tem que lutar muito para a gente conseguir chegar e o TTC ele traz muito essa esperança da gente ter realmente mudanças que as nossas favelas que as nossas comunidades que os nossos territórios que nós lutamos para conseguir ficar nele que nós construímos na verdade porque é o que sobra para o pobre né e então quando a gente conseguir a gente continuar lutando por esses territórios que nós conseguimos que nós construímos para que a gente possa realmente ter direito a essa terra e o TTC traz essa grande esperança a gente eu por exemplo eu deposito muita eu acredito muito né já cheguei a conhecer também consegui viajar fui para os Estados Unidos em Nova York conheci o TTC lá e eu acho que é uma ferramenta que tem um grande potencial né e que vai nos ajudar muito a gente conseguir tirar esse nó né claro que é um trabalho de formiguinha mas que a gente eu acredito que a gente vai chegar lá leva tempo mas a gente não pode desistir e a gente tem que continuar lutando pelos nossos direitos ser respeitado pelos nossos políticos né porque enquanto isso não acontecer é a gente continua na mão deles e a gente tem que ter esse entendimento que a gente só vai avançar se a gente cobrar os nossos direitos por permanência no nosso território a nossa terra que é dada gratuitamente né que ela é dada pelo dono do mundo enquanto a gente não conseguir ter esse entendimento a gente não consegue superar essas dificuldades mas eu acredito que a gente vai chegar lá é temos muito debate pela frente muita luta pela frente cada companheiro que está nessa mesa eu sei o quanto ele se doa né pra poder ver uma justiça social realmente funcionando que cada cidadão possa ter o seu cantinho sua casa com dignidade né e é um conjunto não é só as quatro paredes como disse a companheira Jurema é um conjunto é o conjunto que a gente pode tem que ter para o básico pra gente sobreviver numa cidade igual para todos com educação com moradia com transporte que nós estamos vivendo coisas horríveis nesse momento estamos passando cada dia que passa parece que está piorando as nossas conquistas parece que está diminuindo né porque a gente que luta que está na luta diária por dias melhores a gente tem essa muitas das vezes se a gente não tiver muita perseverança e muita fé a gente até desanima né porque é muito cruel a desigualdade social no nosso país né e não é só no nosso país a gente sabe que em outros países também acontece mas no Brasil geral está muito difícil com os governantes que nós estamos no momento então nem se fala né é uma tristeza só mas gente eu acho que é isso acho que a gente pode ir né vamos falando mais e eu acho que é complementando essa essa desigualdade social só a luta só no dia a dia e lutando e lutando apoiando um ou outro as universidades as comunidades acho que ela teve algum probleminha com a internet gente bom de qualquer maneira acho que ela já estava mesmo encerrando a fala vou convidar então o Orlando quando a dona Penha voltar a gente pergunta se ela quer complementar ou se a gente se ela complementa na rodada de perguntas Orlando por favor boa noite boa noite a todos a todas a todes eu queria também dar um abraço apertado a Tarsila Felipe Penha Marcelo Jorema Simone a todos os amigos e amigas que estão aqui assistindo bom é sempre um desafio ser o último a falar né quer dizer mas enfim vou tentar agregar alguma reflexão sobre o nó da terra como eu vejo o nó da terra e como eu vejo o TTC nesse contexto eu começo dizendo que numa leitura muito esquemática nós temos aqui pouco tempo numa leitura muito esquemática nós podemos dizer que a cidade brasileira contemporânea ela é resultado de dois mecanismos complementares a livre mercantilização da terra e a perversa política de tolerância com todas as formas de apropriação privada do solo urbano por parte das elites isso ocorre paralelamente ao processo de desapossessamento das classes populares das possibilidades de acessar uma moradia digna em áreas bem estruturadas e o resultado desses dois mecanismos é uma cidade segregada com concentração do solo urbano bem estruturado nas mãos das elites e o despossessamento das classes populares que são jogadas para as áreas precárias ou desprezadas pelo mercado tais como as favelas e periféricas da cidade então isso não tem novidades todos nós sabemos quer dizer mas de fato nós podemos dizer que a dinâmica de formação de crescimento e de transformação das nossas cidades ela sintetiza essa dinâmica sintetiza duas questões nacionais cruciais a democrática e a distributiva a questão democrática ela se traduz no desafio de promover uma cidadania ativa capaz de substituir a coalizão de interesses que sustenta esse processo de acumulação urbana que sustenta essa cidade por um regime republicano capaz de assegurar todos o direito à cidade e a questão democrática ela se torna ainda mais importante se a gente levar em consideração o contexto de expansão das milícias que nós estamos vivendo que controlam os territórios populares construindo regimes fundados na tirania e na violência e esse contexto de regressão antidemocrática e a questão distributiva que é a segunda questão que eu mencionei ela se refere à quebra do controle excludente do acesso à riqueza à renda e às oportunidades de uso e ocupação do solo urbano assegurando a todos o direito à cidade como riqueza social em contraponto à sua mercantilização essas duas questões se traduzem na agenda da reforma urbana na agenda do direito à cidade que emerge como uma agenda centrada na função social da propriedade enfrentando a questão do solo urbano no acesso à moradia à riqueza social em contraponto à mercantilização e na gestão democrática da cidade como reivindicação da participação nas decisões relativas à cidade então o nó da terra diz respeito à questão democrática e à questão distributiva não existirá democracia e justiça social sem resolvermos enfrentarmos o problema da terra sem resolvermos esse nó e podemos daí entender a importância do termo territorial coletivo como um instrumento de um planejamento politizado que intervém sobre essa dupla dimensão sobre a dupla dimensão que nós estamos tratando aqui sobre a questão democrática e sobre a questão distributiva do ponto de vista democrático o TTC politiza os territórios populares ao propor a gestão coletiva e participativa por parte dos moradores organizados em torno do termo territorial coletivo o TTC tem o potencial de renovar os canais e instrumentos de gestão do território e enfrentar a expansão das milícias enfrentar o controle coercitivo e armado desses territórios e propor efetivamente uma democracia participativa e de base do ponto de vista distributivo o termo territorial coletivo tem o potencial de promover o acesso ao solo urbano e a moradia ao desmercantilizar a terra impedir a especulação impedir as remoções e os processos de gentrificação nesse sentido o termo territorial coletivo tem o potencial de se constituir em instrumento de um projeto sociopolítico de apropriação da cidade dos espaços urbanos comuns de enfrentamento das formas capitalistas de apropriação da cidade o TTC pode se constituir portanto no instrumento de apropriação da cidade pelos sujeitos coletivos é nesse sentido que eu vejo o TTC como uma ferramenta como um instrumento que contribui para enfrentar o nó da terra nessa dupla dimensão na questão democrática e na questão distributiva é isso muito obrigada Orlando perfeito no tempo maravilhoso bom vamos agora para a nossa primeira rodada de perguntas vamos começar aqui dialogando de forma um pouquinho mais profunda sobre a questão da terra e da moradia no Brasil então eu vou propor aqui para os nossos convidados as seguintes questões bom primeira na sociedade em que nós vivemos e aí falamos não só do Brasil mas enfim especialmente a partir do nosso contexto daqui a terra ela vem cada vez mais sendo considerada como mercadoria como uma mercadoria a ser apropriada a ser transacionada e cada vez menos a gente vem percebendo a terra sendo vista como um direito de uma forma que foi colocada por muitos de vocês nessa fala introdutória então a gente queria saber de vocês quais são as principais consequências desse fenômeno da mercadorização da terra dessa visão da terra como mercadoria para a garantia do direito à moradia para populações vulnerabilizadas nas nossas cidades o que que essa transformação da terra em mercadoria tem a ver com essa garantia do direito à moradia para as populações vulnerabilizadas e uma segunda questão para que vocês compartilhem as reflexões com a gente é sobre as remoções as remoções elas são uma marca muito presente nas nossas cidades brasileiras e aqui de onde nós falamos do Rio de Janeiro em especial então aqui a luta pela moradia ela acaba se confundindo com a luta pelo direito de permanecer nos territórios então nesse cenário a gente queria dialogar um pouco mais com vocês sobre como vocês enxergam esse processo da remoção que a gente sabe que não é só a remoção forçada pelo Estado existe a remoção mercadológica pelos agentes da especulação imobiliária e também como vocês veem os impactos dessas políticas de remoção para a cidade como um todo então para a gente refletir aqui sobre o cenário mais geral esse nó da terra essa situação das remoções da transformação da terra em mercadoria e se possível entendendo de que forma o TTC dialoga com essas questões eu vou para não para não ser injusta eu vou inverter a ordem então eu vou chamar o Orlando agora para dialogar em primeiro e a gente vai de trás para frente conversando com os nossos convidados Orlando por favor beleza beleza bom vamos lá então eu acho que é muito importante que a gente reflita nesse tempo que a gente tem sobre as consequências da mercantilização em geral e da terra em particular a gente pouco reflete sobre isso porque a gente vive numa sociedade capitalista sai com dinheiro no bolso vai para o supermercado compra os bens que a gente precisa e paga por esses bens e assim segue a vida mas na verdade o que significa a mercantilização em geral significa que a distribuição dos bens e serviços necessários a reprodução social é realizada pelo mercado capitalista fundado no preço a partir de relações de troca quer dizer dinheiro por mercadorias então portanto as pessoas não tem as pessoas em geral numa sociedade capitalista não tem os bens e serviços necessários à sua reprodução a partir da sua necessidade mas sim a partir da sua capacidade de pagamento e isso parece natural porque nós vivemos nascemos e crescemos numa sociedade capitalista mas nem sempre foi assim na história da humanidade e mesmo no capitalismo ainda existem outros princípios distributivos fundados não no preço não na capacidade do pagamento mas fundados por exemplo na solidariedade na reciprocidade na justiça social é só a gente pensar por exemplo numa família você não distribui os bens dentro da sua casa segundo a capacidade de pagamento que as pessoas da sua família tem você distribui com base no amor na solidariedade na reciprocidade então relações afetivas familiares elas não se fundam no preço as relações no mercado capitalista se fundam no preço o que significa isso significa que as pessoas não vão ter aquilo que elas precisam para viver segundo as suas necessidades mas elas vão ter segundo a sua capacidade de pagamento isso vai gerar injustiças sociais e a terra mercantilizada ela se torna capital como outras mercadorias ela tem valor de troca e tem valor de uso ela é um ativo capaz de gerar riqueza e portanto ela é apropriada pelos proprietários pelos capitalistas como um valor como um valor de troca não como um valor de uso e portanto ela deixa de ser um bem necessário a reprodução social e distribuída segundo as necessidades das pessoas e passa a ser distribuída segundo a capacidade que as pessoas têm de comprar a terra de pagar pela terra portanto ela passa a ser uma mercadoria como outra qualquer o resultado é exatamente a distribuição das pessoas na cidade segundo a sua capacidade de pagamento o resultado é uma cidade segregada a concentração fundiária de um lado aqueles que têm capacidade de comprar muita terra compram aqueles que não têm capacidade de comprar terra são excluídos do mercado e portanto têm que ocupar terras vulneráveis terras que são enfim desprezadas pelo mercado então a mercantilização da terra tem esse impacto de distribuir a terra que é um bem necessário a vida na cidade não segundo as necessidades das pessoas mas segundo a sua capacidade de pagamento as remoções são processos de exclusão social dos indesejados pelo mercado a tolerância existe até que a terra ou o imóvel ocupado pelas classes populares de forma informal passem a ser do interesse do mercado passem a ter valor de troca que gera o interesse do mercado as remoções são sempre motivadas por conflitos em torno da apropriação desses imóveis das terras ou dos imóveis imóveis como valor de troca e imóveis como valor de uso imóveis que servem como ativos para os capitalistas para os proprietários e imóveis como valor de uso das famílias que precisam morar portanto a remoção ela serve para gentrificar ela serve para mercantilizar ela serve para excluir esse é o que está em jogo numa remoção e é por isso que a gente tem que combater todas as formas de remoção que são na verdade formas de exclusão das pessoas da cidade são formas de violação do direito à cidade é isso obrigado Orlando vou convidar agora a Penha para refletir com a gente sobre essas questões que a gente propôs Penha eu costumo dizer que a terra deveria ser partilhada do meu ponto de vista ela tem que ser partilhada e não vendida mas infelizmente quem sou eu para mudar mas é é muito difícil essa distribuição como Orlando colocou parabéns Orlando é isso essas dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia a terra que sobra aquela que ninguém quer no momento é onde o pobre se apropia porque é o que sobrou não tem outra e quando essa terra que a gente constrói nossas moradias está valorizada quando o progresso chega nessas áreas simplesmente ele o governo acha que tem o direito de nos retirar daquela terra porque o pobre não pode morar bem e eu queria lembrar que o pobre tem que morar bem também porque a terra é de todos então enquanto a gente não tiver essa consciência que a terra é para todos e que todos tem direito a moradia a gente não vai melhorar porque as pessoas não querem principalmente a grande parte da população que tem o capital eles não querem porque é o que o Armando falou quando o dinheiro não dá para a gente comprar então a gente vai usar aquilo que sobra mas mesmo assim o que sobra ainda é muito pouco o que sobra mesmo assim quando se valoriza que vem os empreendimentos a especulação imobiliária aí a governo tira aquela população remove ela e deixa ela mexer e a questão da milícia existe essa milícia que vem que faz esse trabalho porque a própria os governantes eles não administram a terra para que sejam todos iguais eles deixam acontecer depois ficam porque tomou conta porque alguém deixou tem um propósito nisso alguém está ganhando dinheiro com isso então a desigualdade é muito grande sobre a terra e é cruel na verdade e a parte de que você é removido te dói muito porque eu por exemplo eu vivi essa experiência não saí mas a minha comunidade praticamente toda saiu e pessoas que tinham casa não era não tinha necessidade e a gente poderia muito bem estar aqui como eu estou hoje o progresso pode vir e a gente pode ter políticas públicas que melhorem para agregar que vem para consolidar aquela terra para aquela comunidade que já está ali mas isso não acontece então é uma desigualdade muito cruel nos dias de hoje principalmente com tanto progresso com tanta facilidade na ver popular da Vila Autódromo o próprio TTC mas enquanto ele não foi implementado e a população ser também acolhida pela sociedade e pelos governantes isso não vai acontecer eu acho que é isso gente mas estamos aí na luta firme e forte deixar os outros companheiros falar obrigada Penha Simone por favor alô estão ouvindo? vamos lá tentar fazer uma reflexão sobre essas perguntas obrigada Tarsila bom acho que é muito comum a gente ouvir dizer que a gentrificação a valorização a revenda do repasse de moradia que é algo inevitável ou a gente ouve falar que é caro mesmo os pobres nunca vão conseguir morar em áreas caras como se fosse algo natural algo algo que não tem o que fazer mas eu acho que é muito importante que a gente tenha em mente que nada é inevitável e que existe política pública para mitigar esses efeitos desse capitalismo que é perverso quando se trata de excluir o direito a moradia das pessoas sobre essas populações mais pobres sobretudo quando a gente vive em um país de extrema desigualdade como o nosso acho que a gente tem aí no Brasil instrumentos urbanísticos para reserva de terra para a população de baixa renda como a ZEIS tem muitas cidades que já as ZEIS não são aplicadas apenas nas áreas ocupadas por assentamentos consolidados as favelas ou os loteamentos informais mas acho que tem uma conquista de muitas áreas serem demarcadas áreas vazias e áreas com infraestrutura terem sido demarcadas também como reserva de áreas para a população de menor renda como em São Paulo a gente tem a ZEIS 2 e 3 que são os ZEIS de áreas vazias e ZEIS de áreas centrais bem localizadas que são prioritárias para a produção de famílias com 0 a 3 salários mínimos acho que é um avanço importante para frear acho que às vezes pensando na nossa regulamentação urbanística a gente pode entender que é um avanço importante para frear esse assédio do mercado sobre essas áreas mas que sozinho esse instrumento não tem muita eficácia a gente viu várias pesquisas mostrando o quanto não se avançou em relação a garantia ao acesso à permanência das famílias apenas com a demarcação de ZEIS apenas o instrumento na qual sem outros processos sobre ele a gente não consegue avançar e em áreas ocupadas e demarcadas de ZEIS precisa vir junto uma política de reurbanização e regularização fundiária de forma integrada que garanta a participação dos moradores nos processos decisórios a gente tem a figura da elaboração de alguns municípios exigem como prioritário e obrigatório a elaboração de conselhos de gestores de ZEIS que são um instrumento para garantir o controle social de que todos serão beneficiados de acordo com as suas necessidades e possibilidade de arcar com os custos oriundos da reurbanização já que a gente sabe que grande parte dos processos de reurbanização são feitos através da habitação mercantilizada onde a maioria da população de baixíssima renda não consegue acessar ou quando acessa ela não consegue se manter naquela unidade habitacional e eu acho que aí o mais importante é onde a gente a proposta do TTC pode chegar que é medidas que possam garantir a permanência da população e limitar o processo de mercantilização tanto da terra quanto da unidade habitacional a gente tem em áreas vazias ou subutilizadas a gente não basta ter construção de novas unidades porque é preciso possibilitar o acesso dessas famílias pobres sobre elas e a permanência através de políticas que não somente da propriedade privada mas ou de habitação pública ou de propriedade coletiva que possa impedir esse processo de repasse constante das unidades habitacionais produzidas com dinheiro público então a gente tem visto feito inúmeras pesquisas onde a gente vê produção massiva imobiliária com recursos públicos ou através de isenção de outorga onerosa que é dinheiro público porque esse dinheiro impede de vir para os cofres públicos para ser produzida habitação social ou mesmo isenções fiscais e são unidades que são repassadas para o mercado sem controle nenhum de quem vai ocupar essas unidades os controles são completamente escassos e casos de reurbanização de favelas por exemplo como a gente tem um caso muito emblemático em São Paulo que é o Jardim Edite através de uma remoção grande que foi feita na operação água urbana espraiada onde foi construído um conjunto habitacional incrível com equipamentos sociais e tal e hoje estava em seminário com os alunos nessa semana e a gente avaliando o número de repasse é altíssimo porque as famílias não conseguiram permanecer naquele lugar em volta numa área extremamente cara e valorizada da cidade então a importância de olhar o tema dessas remoções sobre diversos aspectos a gente pode tratar a remoção tanto as remoções por grandes obras ou por reintegrações de posse e também o que essa remoção espontânea entre aspas que não é espontânea se é que podemos chamar assim do repasse de unidades pela impossibilidade de pagamento ou pela sede do mercado imobiliário e acredito que em situações de extrema vulnerabilidade como as que a gente vive o meio mais eficaz de se controlar de se mitigar essa expulsão é através do trabalho com a propriedade que ela pode ser pública ela pode ser como os grandes pipes públicos de locação social que ainda existem espalhados pelo mundo afora muitas cidades europeias e americanas construíram acesso à habitação social através desses parques públicos de locação social ou coletiva temos também vários modelos sobretudo como Uruguai que é o nosso grande referência sobre a propriedade coletiva que é o como o TTC propõe em relação à propriedade da terra ainda que a gente eu acho que a gente possa avançar também para a propriedade coletiva da unidade que vai minimizar ainda mais esse processo de mercantilização mas a gente sabe que também tem uma dificuldade grande de implementação e sobretudo nos assentamentos que foram consolidados e construídos ao longo de muito tempo com as famílias no Brasil mas enfim um pouco isso para começar obrigada Obrigada Simone Jurema por favor Nossa esse tema é tentador ouvindo a professora falando a gente fica com água na boca de ver tanta coisa que a gente poderia estar fazendo e a gente acaba não a gente até tenta mas não consegue dar conta disso tudo não consegue avançar e aí sim eu vou tentar pegar aqui um pouco da questão da Sangre Lá que é um processo que nem todo mundo conhece no Rio de Janeiro mas é um processo é a partir da experiência do Uruguai que a gente constrói dentro da favela uma cooperativa habitacional os próprios moradores construindo com seu recurso próprio e que já tem quase 30 anos e a gente vem nessa luta de conseguir ainda que essas pessoas compreendam que isso aqui ela tem um sentido ou ela é tratada quanto como a propriedade coletiva que eu acho que assim a gente precisa tratar melhor esse é um tema que eu adoro mas eu percebo que em algum momento as pessoas não querem discutir infelizmente no mês nós também temos muito isso as pessoas querem algo que ela possa amanhã depois vender e negociar e fazer o que ela bem entende quando a gente está falando de propriedade coletiva nós estamos falando do direito aquele espaço nós estamos falando de morar coletivamente de estar ali vivendo a vida da cidade a partir desse território então isso me reporta muitas experiências que a gente trouxe do Uruguai na década de 90 e a gente vem reproduzindo isso aqui mas já entendendo que mesmo a gente sendo uma propriedade coletiva a gente precisa estar com isso bem amarrado por conta da grande gama de especulação imobiliária que a gente tem hoje aqui em Jacarepaguá ou acho que faz isso no Rio de Janeiro inteiro então as áreas mais nobres que se consideram nobres eles estão nos cercando é condomínio é condomínio de prédio é mansões e aí você acaba ficando que é isso que eu venho percebendo você acaba ficando espimido no meio de dois ou três espigões e que você acaba a pessoa acaba se sentindo tão mal que ela acaba vendendo repassando por um preço bem mais barato a sua terra que ela ficou vários anos e anos e anos para conquistar aquilo ali e acaba digamos que forçando uma barra para que você saia do seu pedaço e a outra questão que eu gosto sempre de ouvir a fala da companheira Penha porque ela retrata bem o que foi a questão da remoção que foi uma das mais emblemáticas do Rio de Janeiro que foi a questão da remoção da Vila Autódroma e como eu já falei em outros momentos eu também sou oriunda de uma ocupação que era exatamente onde é o Rio Centro hoje ali era uma favela onde todos nós fomos removidos eu me lembro bem disso eu era criança mas eu me lembro da cena quando nós fomos retirados dali dentro de um ônibus do exército que a única coisa que saiu da casa foi o espiro a roupa do corpo e a televisão e a gente foi removido dali para Santa Cruz para Bangu e depois Santa Cruz então são situações difíceis que a gente precisa estar pensando nesse processo de remoção e aí nós estamos a todo momento nós estamos jogados digamos que para o final da linha vamos jogando para o final da linha e como vai crescendo nós vamos cada vez sendo jogados para mais longe então acho que a grande luta que nós temos hoje é a guerra e a luta é a permanência do nosso espaço então eu vejo que o TTC ele é uma ferramenta nova claro que é muito recente para a gente no Rio de Janeiro acredito que no Brasil mas a gente precisa não ter tanto medo do novo porque nem tudo que é novo é ruim então eu acho que essa é uma ferramenta nova e que ela pode nos ajudar a pensar de que forma nos mantermos no espaço mas a gente sabe que dentro dos próprios coletivos é difícil você tratar do TTC você falar da questão da propriedade coletiva porque nós pessoas com menos com poder aquisitivo bem mais baixo eu vou dizer assim temos essa visão acho que isso é uma coisa cultural do nosso pai da nossa mãe dos avós de terra para especular para vender e eu já penso exatamente por ter passado por esse processo a todo momento da minha vida de cada momento estar em um lugar diferente quando eu me vejo morando em Xangrela eu entendo que isso aqui vira uma propriedade coletiva e que nós temos direito que daqui passa para filha e que do filho passa para filha e por aí vai mas o amarrar isso é difícil o amarrar que eu digo no sentido de todo mundo compreender de que propriedade é essa que nós estamos falando é para não haver especulação imobiliária então acho que esse é o grande desafio que nós como TTC vamos ter pela frente que as pessoas entenderem e compreenderem que a terra não veio no sentido de especulação ela não deveria ter sido porque especulação está acontecendo a todo momento mas que a gente garantir que nós possamos garantir o direito de cada homem e mulher morar nesse espaço sem pensar na especulação e para isso não acontecer é tanto no trabalho de casa a gente que trabalha muito com grupo organizado com a comunidade com o território é começar a fazer esse processo de entendimento trazendo TTC junto para as pessoas compreenderem que ali é um espaço coletivo uma terra que foi comprada coletivamente então não tem que cada um ter o seu pedaço então voltando aqui a questão da Xangri lá a gente consegue estar num terreno com 1.400 metros quadrado onde nós construímos 29 moradias num espaço de um centro comunitário onde as famílias ainda conseguem compreender de que essa terra ela foi comprada no sentido de todo mundo morar ali e não ter que estar pulando de galho em galho para procurar um espaço para morar ou para poder adquirir mas já com essa preocupação com o que vem acontecendo hoje no sentido que acho que o Orlando coloca muito da grande especulação da questão das milícias então isso tudo se a gente não estiver preparado se as famílias não estiverem preparadas nós podemos mesmo estar numa propriedade coletiva alguém que queira sair e repassar se ela quiser fazer nós não temos como dizer que não mas aqui na cooperativa Xangri lá a família ela pode passar sim mas a sua cota parte ela pode passar o direito da sua moradia a terra não se vende então essa é uma é uma coisa que assim que eu acho eu acredito que é inovadora mas nem tanto que é da década de 90 mas a partir de uma experiência trazida do Uruguai e a gente vem conseguindo se adaptar e fazer ainda nesse processo nesse modelo de morar que tem que sair mas sai a mais parte a sua cota parte que é a moradia a gente costuma dizer que é soleira para dentro soleira para fora ela é compartilhada então não tem um dono então não tem quem venda então toda negociação teria que ser feita com os moradores da cooperativa então acho que é um pouco nesse sentido que até para a gente pensar aí como desata o nó eu acho assim eu também quero concordar com algumas falas que já foram feitas que eu acho que esse nó da terra é um nó que está muito difícil de ser desatado enquanto nós moradores a gente não tiver essa concepção esse entendimento de que a terra é para morar a terra é para construir que a terra não é para especular a gente não vai conseguir avançar muita coisa e aí eu quero encerrar aqui minha fala dizendo que moradia não é mercadoria então nesse sentido eu encerro aqui e passo para o próximo obrigada Tarsila obrigada obrigada Jirema Marcelo por favor beleza pessoal quando o assunto é terra urbana e moradia nó cego foi feito para ser desatado e muro foi feito para ser pulado ou quem sabe derrubado não é gente mas vamos lá bom tem várias formas de pensar em consequências então como a gente está mais no papo aqui eu vou fluir um pouco aqui tentar fluir um pouco as ideias então assim bom terra como mercadoria ela vai servir como instrumento para que a classe dominante negue a cidade a quem é mas assim quem é só para ela e para os envenenados pela ideologia capitalista indesejável né ela ela é considera essas pessoas indesejáveis né nas áreas que interessam aos poucos vão interessando ao mercado então a terra como mercadoria ela recrudece a lógica que se convencionou chamar de lógica higienista que termo né que se a gente parar para pensar quem é quem é o que é sujo na verdade né quando se fala em higienizar né então essa lógica ela induz o senso comum como muito bem destacou a Simone a ver esse higienismo de forma naturalizada como um mal necessário essa concepção de terra urbana enquanto mercadoria ela arruma a cena urbana para fazer priorias no território da cidade segregando né cada vez mais e ela é utilizada em nome de finalidades que não contribuem para a promoção das tais funções sociais da cidade da propriedade urbana e essas funções que de fato é essa contribuição né para com a promoção dessas funções que de fato ela vai privilegiar o interesse coletivo mais plural e menos favorecedor de classe mais abastada né e menos favorecedor do interesse dessas classes mais abastadas com toda tropa de choque que acha que é rico também que fica apoiando esses interesses né leia essas nossas classes médias né essa visão de terra enquanto mercadoria então ela vai contrariar tanto o direito à cidade né nessa nessa sua concepção da cidade como bem comum de todas todos e todos que vivem na cidade que vivem à cidade né ela também encontraria tanto esse direito à cidade enquanto concepção enquanto utopia filosofia de vida como também o direito à cidade normatizado ou como muito bem diz a Betânia Alfonsinho né o direito à cidade juridicizado através do estatuto da cidade no Brasil né quando se trata a terra como mercadoria você cria um critério cínico de acesso à moradia pela via do dinheiro aí eu já estou tentando flertar com a questão das consequências né e esse critério cínico por sua vez e segundo a gente vê um discurso né se fosse no discurso com argumentação muito falha quem está na luta sabe que a argumentação é falha que esse 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 acesso à moradia pode ser conquistado por meio do trabalho né por meio do esforço só que não né mas se trabalha essa lógica essa lógica meritocrática como se isso fosse fácil e dependesse apenas do esforço pessoal quando você trabalha essa história do sonho da casa própria lute para trabalhar e comprar só quem tem dinheiro pode ter moradia você é traz algo pior ainda né um trato que recrudesce que agrava né uma lógica perversa enquanto consequência né uma lógica individualista que prejudica qualquer construção do direito à moradia que rume em sentido contrário a essas concepções que são de ordem mais patrimonialista né o patrimonialismo né enquanto o sagrado sacro santo patrimônio é enquanto prevalência de interesse de proprietários e será que são proprietários muitas vezes é interesse de grileiros urbanos né em prejuízo de um interesse muito mais republicano né então a terra urbana igual mercadoria né ela vai nessa lógica individualista patrimonialista ela vai desagregando as pessoas e recrudesce algo muito grave também nas cidades que é essa naturalização também outra naturalização a da competitividade ou seja não só determina uma ideia de moradia associada mais ao ter do que ao ser como serve como fator de desagregação social de desunião que a gente sabe que na ideologia capitalista é o fundamental para que ela para que ela para que ela continue prosperando né criar cisão criar cisânia criar o desentendimento inclusive entre aqueles a quem é violado direito sistematicamente então as nessa nessa lógica as populações mais vulnerabilizadas né que mal tem tempo para refletir sobre a sua condição de explorado de espoliado né de segregado na cidade ainda conta com esse indutor do individualismo né o individualismo que é que é que gera uma ideia de um salve-se quem puder e que prejudica os esforços em torno do pensar e do produzir coletivamente né então isso é um efeito muito perverso né bastante perverso nessa concepção de terra enquanto mercadoria é que ela sabota a construção da empatia ela sabota a construção da solidariedade né e ajuda a manter a doente a sociedade como um todo né ela recrudece essa lógica do cada um por si Deus por todos e que definitivamente não constrói cidade como bem comum que continua construindo cidade enquanto mercadoria pra mim assim numa reflexão me parece que passa enquanto efeito muito perverso dessa percepção da terra urbana como mercadoria esse efeito necessário a ideologia capitalista que é a desagregação entre os comuns pra manter a dominação dessa ideologia desse modo de produção no mundo inteiro sobretudo num país como o nosso que tem uma dívida social tremenda Obrigada Marcelo bom vamos agora pra nossa segunda rodada de perguntas né vamos voltar aí a animar nossos convidados com novas questões pra gente dialogar bom muitos de vocês falaram sobre aí os riscos né e os problemas que vem com essa questão da remoção da terra vista como mercadoria da questão da expulsão dos mais pobres dos seus territórios enfim das injustiças sociais que são produzidas a partir desse tipo de processo que é o que a gente vê em grande parte das nossas cidades e pra muitas pessoas a solução pra essa questão ou pelo menos uma solução mais imediata pra essa questão tá nos processos de regularização fundiária então muitos acreditam que a titulação é um caminho pra se ter segurança de permanência a formalização jurídica seria aí um aspecto importante mas na verdade o que a gente percebe é que se essa regularização se esse título se esse documento se ele vier separado de mecanismos que garantam de fato a permanência das comunidades nos territórios na verdade a regularização fundiária pode acabar se tornando uma armadilha então queria ouvir de vocês como é que vocês enxergam essa contradição entre ter o título e representar alguma segurança mas ao mesmo tempo representar uma armadilha e aí a gente não pode esquecer que uma área com documento na mão vale mais pro mercado imobiliário comprar uma área formalizada com documento direitinho tem um valor maior então o assédio do mercado é maior uma área regularizada também recebe serviços que antes eram chegavam até loteamentos irregulares favelas e outras tipologias de assentamento chegavam de forma informal passam a chegar de maneira formal então precisam ser pagos individualmente isso muitas vezes eleva os custos de vida e impede que os moradores fiquem então a primeira provocação para os nossos convidados é refletirem com a gente um pouco sobre essa contradição que vem da formalização e da regularização fundiária e aí pensando também quais seriam as possíveis medidas que a gente poderia adotar pensando no período pós regularização depois o recebimento do título para garantir que de fato aquele território sirva para habitação popular de que as pessoas não sejam expulsas e aí nessa esteira uma outra questão que a gente traz para que vocês nos ajudem a refletir é sobre quais seriam as contribuições que o TTC pode trazer para todo esse cenário que nós vivemos no Brasil que foi muito bem relatado por todos vocês aqui ao longo das intervenções quais são então essas contribuições dentro de um cenário histórico de negação do acesso à terra pelas camadas populares de que maneira vocês enxergam que o TTC pode contribuir nesse cenário vou mais uma vez aqui alterar a ordem mas agora eu vou bagunçar mais fortemente não vou nem começar de baixo para cima nem de cima para baixo vou começar do meio e chamar a Simone para conversar com a gente sobre o ponto Simone por favor Oi gente eu e minha gata que ela está gritando aqui vocês vão escutar Jajá bom muitas questões que faz a gente pensar tudo isso bom a princípio eu acho que a gente pode tratar da discussão da TTC não somente no que se refere a regularização fundiária eu acho mas também aos territórios já regularizados já que a TTC se impõe também se propõe a ser atuar sobre um território que passou por uma regularização e sobretudo também por territórios bem localizados que são os mais vulneráveis aos processos de gentrificação e remoções e aonde o controle dessa propriedade da terra seria mais necessário por estar sujeito a uma especulação maior de fato é uma imensa contradição você regulariza ou você reurbaniza e essa melhoria essa reurbanização e todos os benefícios que ela traz elas vão acabar por colocar as famílias mais pobres à mercê dos processos especulativos já que a terra vira mercadoria e aí acho que é sempre importante a gente olhar do olhar daquele que vai usar a terra como mercadoria tentar entender um pouco essas urgências urgências porque existe também uma criminalização das famílias mais pobres que acabam vendendo repassando ou seja não se mantendo nos seus lugares mas acho que são famílias que estão lutando com as urgências em todo momento urgência de um problema de saúde na família para colocar comida no prato alimentar os filhos vestir os filhos e se essas famílias passam por essas urgências muitas vezes a casa é o único bem que essa família tem é a única moeda de troca e é ela que vai em primeiro lugar e não há como culpar ninguém por isso é o que a pessoa tem para poder sobreviver e tocar a vida e seguir e pela casa e pela terra serem transformados em bens de troca a gente tem pela frente uma grande batalha de construção social com as populações que é a articulação considerando a articulação comunitária como a base dessa construção já que é uma iniciativa que só vai funcionar se ela for coletiva e se for construída com adesão de todos imagino o desafio de você ter um, dois, três moradores contra o processo de transformar um determinado território de uma propriedade de uma associação de uma comunidade do quanto que isso poderá emperrar todo um processo de anos de construção né por isso certamente eu acho acredito que pelo menos de início né a gente vai ter o funcionamento disso em pequenas comunidades em pequenos territórios né territórios que estejam articulados com os mesmos objetivos que desejem aí permanecer ainda que essa concepção de coletividade né tenha que se construir né com muita mediação né também nesse processo acho que importante a gente trazer os desafios né e porque os desafios fazem a gente pensar como enfrentá-los né por outro lado né passando agora para o lado do gestor público né da Pudisso introduzido aí numa política pública ou numa regulamentação urbanística né a gente vê um grande desafio né o papel da gestão pública da política pública poder incentivar processos de autogestão no Brasil né a gente tem aí anos né de luta pelos movimentos de auto construção e de autogestão né leis na verdade reguladas e como que ainda como que não tem incentivos né públicos para que a autogestão aconteça como não tem processo de de construção coletiva de habitação né já que acho que grande parte desses gestores públicos estão muitas vezes atrelados ao interesse do mercado né ou porque são próprios eles muitas vezes a gente vê isso muito em pequenos municípios né muitas vezes o prefeito é dono de terras dono de de construtoras né isso acontece muito e também porque é acho que tem uma uma grande relação com os números e com a agilidade que a promoção de novas unidades habitacionais ou de lotes regularizados vão contabilizar aí no cumprimento do plano de metas de prefeituras municipais né então o que que conta né ai tiquei eu construí 40 mil unidades eu regularizei tantos lotes porque os processos de construção coletiva são demorados são lentos né e eles vão totalmente na contramão da lógica capitalista da produção e da venda da mercadoria né mas eu acredito que a gente consegue legitimar né consegue regular também esse modus operandes do TDC né que a terra como propriedade coletiva né como construção né como um trazer uma uma cartilha de funcionamento disso né de forma clara e objetiva e legalizada e experienciada né por várias comunidades a gente consegue dar esse poder na mão das próprias comunidades isso é muito poderoso porque aí você não tem vocês são comunidades que se organizam após terem passado ali por um longo processo né também de de regularização pra conseguir se manter nesse território né acho que ao menos claro ao menos no princípio a princípio como eu acredito que as experiências né que vocês estão né trazendo e debatendo com as comunidades né é um processo que necessita ainda de muita mediação né uma mediação que envolve o gestor gestores não envolve as lideranças comunitárias envolvem academia intelectuais pensando né os ativistas nesse território mas é um processo de formiguinha que a gente vai emancipando as comunidades as comunidades fazendo se sentir pertencente a esse processo todo pra conseguir avançar e a gente ter aí esse poder na mão das comunidades pra lutar contra esse nó da terra é isso obrigada obrigada simone jurema por favor nossa é um desafio isso aí né eu penso que a questão assim a Tarsila quando você coloca a Tarsila na verdade você traz uma uma pergunta que a gente precisa pensar muito sério em relação a isso né até que ponto que a gente pensando em fazer sei lá de repente a regularização a gente vai estar dando a faca a goiabada e o queijo na mão do povo eu acho que esse processo é um processo né como disse a Simone é um processo de formiguinha mesmo né e aí assim trabalhar as comunidades territórias as associações a gente começar a fazer um trabalho bem pequeno de conscientização porque pra gente que tá na luta por exemplo pra quem tá aí já no movimento de moradia construindo moradia brigando pela terra há muito tempo e a gente sabe da dificuldade que é eu eu quanto pessoa quanto mulher moradora de uma favela e sei quanto foi difícil pra mim conquistar a minha casa conquistar a minha moradia no espaço onde eu me sinto bem eu acho que o processo de formação ele se dá por aí né quando a gente trabalha esses núcleos esses grupos eu acho que é fazer esse processo de companheirismo de solidariedade que tá sempre colocando como foi difícil você conquistar essa moradia quanto tempo que a gente rala que aí vem a questão da formiguinha quanto tempo falando assim o português bem claro quanto tempo que a gente rala que a gente briga que a gente luta pra poder conseguir conquistar essa terra e pra conseguir conquistar uma moradia só desse estado de quando então a partir desse princípio eu penso que assim em quanto mais documentação de garantia de direito pra gente em algum momento eu penso que ele é prejudicial porque isso aí fica mais fácil aí nas pessoas negociarem e aí sim transformar aquele espaço numa mercadoria mas de contrapartida eu também fico pensando se você tá irregular digamos assim se você não tem uma documentação que é um pouco do que tá acontecendo aqui você fica a mercê né de chegar qualquer um aqui negociar e vender aquela terra de qualquer forma então assim a minha cabeça tá aqui pervilhando eu acho que o tempo é pouco pra gente desgastar esse tema que é um tema de extrema necessidade né pela conjuntura que a gente tá vivendo pelo desgaste que isso nos traz mas já pensando nessas duas possibilidades uma possibilidade da venda de você abrir uma especulação e a outra possibilidade de você não fazer e as pessoas fazendo da mesma forma então nesse sentido eu penso que é um pouco pensando mesmo na questão da formação capacitação né das pessoas darem mais valor aquilo que ela batalhou tanto pra ter e pensar na família como um corpo né disso tudo acho que é pensar sempre no que vem depois que aí são filhos e netos e por aí que é direito a essa moradia a essa terra então eu quero pensar melhor nessa questão acho que o TTC ele pode nos ajudar a garantir mas aí eu queria fazer a pergunta depois sobre o próprio TTC né como que a gente tá amarrado no TTC pra garantir que não haja o que a gente não tem essa especulação porque a cabeça que deu nó desculpa obrigada Jurema Orlando por favor beleza então acho que esse tema é um tema muito importante pra nossa reflexão qual é a nossa referência pra refletir sobre a regularização fundiária eu penso que deve ser a segurança da posse né quer dizer as pessoas devem ter a segurança de não serem expulsas de permanecer na sua moradia enfim de viver na sua moradia no seu lar com a sua comunidade com a sua família enfim como queiram e o que garante a segurança da posse eu acho que o que garante a segurança da posse é um conjunto de fatores políticos sociais econômicos e institucionais aqui vai ser impossível de desenvolver esses fatores mas nós podemos por exemplo citar a importância de políticas públicas promovidas pelo Estado para garantir a segurança da posse mas também nós podemos falar da importância das memórias coletivas e da organização da comunidade para garantir a segurança da posse e poderíamos falar de outros fatores que vão incidir sobre a segurança da posse eu acho que nós não podemos ver a regularização fundiária de forma isolada portanto em certos contextos ela pode proteger a posse e em certos contextos ela não vai proteger eu tenho acompanhado muitas missões de denúncia pelo Fórum Nacional de Aperma Urbana as missões que a gente faz são situações onde as famílias estão ameaçadas de remoções por parte de proprietários por parte dos governos por parte do poder público por razões diversas e a regularização fundiária de certas áreas tem em certos contextos servido como um instrumento de proteção da posse em outros não numa sociedade marcada por cidades segregadas e excludentes é totalmente compreensível que as pessoas estejam lutando pela garantia da posse mas infelizmente o capitalismo difunde a ideia de que o melhor mecanismo de garantia da posse é a propriedade quer dizer esse é o problema o que é uma ideia totalmente falsa o mercado baseado na mercantilização da terra baseado na mercantilização da moradia e nos mecanismos distributivos baseados no preço é excludente é um mecanismo de exclusão e portanto ele lida muito bem com a regularização fundiária como já se falou aqui mas não deixa de ter uma importância porque a regularização fundiária altera os termos da troca entre a população que vive nesses territórios e os agentes do mercado o próprio caso o caso da Vila Autódromo que a Penha já explicou já falou aqui é um caso que mostra a importância desse reconhecimento institucional os moradores da Vila Autódromo puderam negociar em termos mais favoráveis pelo fato de terem a posse reconhecida pelo poder público pelo menos em parte da área que estava ocupada pelos moradores havia um reconhecimento da posse evidentemente isso não funcionaria se não houvesse organização se não houvesse uma forte estratégia de luta comunitária mas esse foi um aspecto que deve ser levado em consideração porque por outro lado a regularização fundiária pode se transformar em uma armadilha exatamente porque a regularização fundiária sozinha sem outros instrumentos sem a atuação desses outros fatores de garantia do direito à posse e à moradia pode simplesmente mercantilizar a terra e à moradia e ser facilmente apropriada pelos agentes do mercado a moradia se torna legal ou seja pode ser comprada e vendida pelos agentes do mercado e portanto o mercado pode expulsar a população que ali vive mora e enfim a regularização fundiária nesse caso não seria um mecanismo de proteção e é por isso que a gente fala tanto em regularização fundiária plena a regularização urbanística e fundiária que deve estar acompanhada de outros instrumentos a Simone falou por exemplo nas zonas de especial interesse social outros instrumentos que desmercantilizem parcialmente a propriedade desmercantilizem parcialmente a terra e as moradias e nesse sentido é que eu vejo que o TTC tem um enorme potencial de promover uma regularização fundiária promovendo ao mesmo tempo uma desmercantilização parcial do solo e mesmo que não diretamente também da moradia porque a moradia está construída nesse solo que se torna coletivo que se torna gerido coletivamente o solo passa a ser uma propriedade coletiva gerido coletivamente enquanto a moradia permanece sendo de propriedade no seu morador mas ela também por estar naquele contexto ela também é parcialmente desmercantilizada então eu creio que nesse sentido é que nós temos que politizar não negar a regularização fundiária mas politizar a regularização fundiária e ao mesmo tempo que a gente enfim reivindica o reconhecimento da posse a segurança da posse nós devemos junto com a regularização fundiária estar atentos à aplicação de outros instrumentos que desmercantilizem parcialmente a terra a posse a moradia para que efetivamente a garantia da posse seja enfim seja a meta a ser buscada e enfim que as pessoas não fiquem vulneráveis aos processos de exclusão territorial sócio-territorial que o mercado promove Obrigada Orlando Penha por favor Bom Enquanto a Dona Penha enfim retorna aqui Marcelo por favor Beleza Então para eu partir para esse segundo bloco eu deixei a segunda questão do primeiro bloco linkada com ele para trabalhar um pouco mais essa questão da permanência e aí a gente discutir mais à frente enfim tentar ventilar aí alguma possibilidade como muito bem falou o Orlando que a gente transcenda essa ideia da Rio Biplena e começa a verificar instrumentos até porque nas nossas garantias você tem uma caixa de ferramenta lá no artigo 4º do estatuto da cidade que bem a serviço do objetivo geral da política urbana que eu também o estatuto da cidade traz então assim tem um discurso formal para fundamentar a aplicação isolada ou combinada de vários instrumentos deles que venham a reforçar essas estratégias pela permanência mas assim eu preciso dizer gente ainda dentro daquela coisa de como a gente enxerga o processo da remoção nesse contexto que a luta de moradia acaba se confundindo com a luta da permanência que está lá na segunda indagação do primeiro bloco eu queria partir daí para tentar trabalhar o seguinte com vocês me permitam o processo de remoção então ele além de estar a serviço daquele higienismo que a gente falou ali anteriormente que eu me referi anteriormente ele ainda alimenta uma certa preguiça mental mas cá entre nós que tem uma carinha de intencional da parte dos gestores públicos uma carinha de acomodada de uma preguiça mental que é acomodada mas também que busca acomodar os outros principalmente por parte de uma certa leva de gestores e de técnicos do poder público essa preguiça mental ela induz ao pouco esforço para buscar para se buscar uma atuação iluminada pelo princípio da não remoção o princípio da não permanência que é um princípio que é muito pouco discutido inclusive pela gente politicamente a gente fala muito democracia e tem que falar a gente fala muito em inclusão mas como você vai falar em exclusão sem combater a exclusão a partir de uma ideia de não remoção de permanência agora a permanência qualificada claro como a gente vai falar um pouquinho mais adiante as motivações então dessa remoção que muitos desses técnicos e gestores utilizam política e tecnicamente são permeadas por um discurso por uma estratégia voltada discursos e estratégias uma gama disso voltadas ao uso inadequado ou perverso da técnica enquanto instrumento de dominação de classe mesmo essa ideia isso se traduz na seguinte ideia a preguiça mental se traduz no seguinte termo por exemplo está no risco remove remove não tem o que discutir está no risco gente não tem o que fazer e isso aí deixa de lado a própria argumentação que até uma vez eu ouvi de um engenheiro civil bem conservador que segundo ele na engenharia cabe tudo agora pelo visto tudo desde que a serviço de quem tem o que é que eu estou querendo dizer não há o mínimo esforço para perseguir a exaustão soluções técnicas como por exemplo para combater o risco o risco geotécnico e do geomorfológico o risco de desastre não existe e aí você diz não dá para ficar aí é uma pena está em área ambientalmente frágil não dá remove não tem como discutir não existe técnica nessa hora não existe engenharia civil não existe engenharia ambiental que ponha todo o seu instrumental e toda a sua construção de raciocínio científica que seja para deixar tentando abstrair a questão política mas que é impossível mas que se utilize isso para buscar a solução até para dizer olha está aqui está provado comprovado que não tem como permanecer então aí sim remove em termos remove e de que maneira mantendo a inclusão sócio-espacial ou garantindo ou construindo essa inclusão então sim essa preguiça essa preguiça mental que parece acionar o botão do está no risco remove ela prejudica para não dizer elimina as possibilidades de soluções orientadas pelo princípio da permanência repito muito pouco utilizado na política de moradia país afora e que a gente pressiona pouco se oriente por isso gera um dispêndio de energia no sentido totalmente contrário da promoção do direito à cidade e que por isso despreza o potencial criativo da articulação entre essa dimensão técnica engajada e uma dimensão comunitária dos movimentos de moradia para promover soluções de permanência então essa preguiça mental ela gera principalmente impacto sobre a cidade que recaem da pior forma para os pobres e gera impacto até para a cidade capitalista tendo em vista que ela alija o trabalhador de uma maneira tal que prejudica a produção da tão comissada riqueza desse modo de produção dada a dificuldade de deslocamento o custo que acaba ser você transportar aquele detentor da força de trabalho então ela gera e aí acaba gerando para a cidade como um todo também tendo em vista que gera enormes custos sociais e ambientais se a gente considerar só a pegada socioambiental gerada pelos grandes deslocamentos de trabalhadores e trabalhadoras na cidade você já tem um exemplo para mostrar como ela prejudica então é preciso conhecer e defender o princípio da permanência o princípio da não remoção e aí eu começo a pensar em instrumentos e penso eu que em frentes que articule em frentes como a da assessoria jurídica popular e a da ATIS pode ser utilizado esse espaço para trabalhar a ideia de permanência do princípio da permanência as lutas tem que usar as leis e os princípios como instrumento e não como mãe das lutas mas como instrumento e aí já indo para o segundo bloco penso eu que a reúbe mesmo a plena que a gente tem que defender porque para mim reúbe que não é plena concluindo ela pode até blindar contra o despejo por falta de título mas mantém ou inaugura a remoção pelo mercado e o mesmo vale para qualquer outra ferramenta restrita a titulação então se a lógica não é da cidade mercado a finalidade última de regularização ela tem que ter relacionada com a concepção de permanência com a inclusão sócio-espacial o mercado já roeu até o osso muito das suas fontes de lucro e aí o que jogou luz na terra urbana que virou commodity que virou instrumento financeiro de financiarização para ser explorado então possíveis medidas para concluir mobilização para promover autogestão porque só que é poder público tem que pautar as ações de política urbana que promova o senso de pertencimento que promova o espírito comunitário soledade de união utilização articulada aí que está gente integrada de zeis como base territorial não só para o planejamento de estado mas para lutas organização e geração de oportunidades combinando com reúbe plena combinando com ates e combinando com economia solidária para geração de emprego e renda para garantir a permanência então em qualquer medida continua sendo a organização e a pressão popular por materialização de direitos e aí fechando pessoal por isso que eu acho que o TTC tem esse jeitão aí de ferramenta mais expressiva dos últimos tempos para isso porque ele permite esse arranjo traz solução mais adequada para a permanência do que proibir as pessoas de vender no capitalismo que cria todas as condições para que isso aconteça então pode ser o TTC pode ser mais estratégica para a efetivação do direito à moradia a partir da propriedade urbana do que um uso campeão coletivo que garante só o título e não a permanência que não trabalha a reúbe plena como disse o Orlando o TTC traz então condições para que a gente avance em garantias conquistadas e ameaçadas e para a efetivação da implementação de direitos a luta mais importante no momento como disse a Hermínia não falta plano não falta lei é a garantia e a efetivação dessas lutas e aí o TTC pode ser importante ferramenta para construir a gestão democrática nas cidades brasileiras e autogestão desculpe o tempo estourado aí tá pessoal imagina Marcelo obrigada dona Penha a senhora está por aí ótimo então vamos lá em relação a concessão de uso eu vejo em dois pontos eu vivi isso então ela tem ela é importante porque dá uma segurança da posse mas o morador tem que entender principalmente quem tem essa concessão o poder dela está na mão do morador e ela funciona se o morador cobrar esse direito então quando você cobra esse direito ela é respeitada aqui na verdade na Vila Autódroma eu lutei eu sempre porque assim um governo dá e o outro tira aí é que está a dificuldade e o judiciário ajuda então tem que ser respeitado não adianta se dar uma concessão de uso se não se respeita ela porque aqui a maioria tinha concessão de uso e éramos uma área de IAES que tinha o direito de permanecer e mesmo assim nós não fomos respeitados fomos violentados então também não adianta qualquer ferramenta se nós não tivermos o respeito pautado adquirir o direito de verdade dessas leis ser respeitada não adianta muito porque a não ser que o morador concista entenda que o poder dele está ali e ele tem que lutar com unhas e dente para que ela seja respeitada que foi o que eu fiz o governo dizia que o meu a concessão de uso era um papeluche mas eu sabia que ele tinha o poder de eu permanecer nessa terra e eu fiquei porque eu também tinha além da minha além da luta né eu tinha aquela concessão de uso que me dizia que eu podia e que é uma área de IAES mas mesmo assim se nós não tivermos o morador não tiver a consciência que aquele direito dele é dele ele não vai vender de jeito nenhum aí sim funciona fora isso infelizmente pode ter qualquer coisa se a gente não tiver essa ferramenta a consciência eu acho que é isso o morador tem que ter a consciência que o seu direito tem que ser respeitado aí sim funciona se o TTC ele tem muitas garantias é uma ferramenta boa dá para se perceber isso mas se a gente não fechar não amarrar junto com a política né se a gente não brigar que ela seja realmente ele seja respeitado dentro das comunidades se ele não passar a ser uma lei e se essa lei mesmo sendo lei gente é impressionante que sempre a internet cai no finalzinho da fala da Dona Penha né parece brincadeira vamos aguardar só um minutinho ver se ela retorna é o medo da verdade até da internet né até a internet tem medo da verdade né exatamente exatamente acho que a Dona Penha caiu voltou Dona Penha então volte conclua sua frase sua fala por favor estamos ansiosos que é isso que assim a gente precisa né ter essa consciência porque qualquer ferramenta de território a gente tem que ter essa consciência o morador tem que ter essa consciência de cobrar o direito para ser respeitado se a gente não cobre esse direito a gente não é respeitado então a gente precisa ter o TTC ele é uma ferramenta boa mas que ele precisa também ter essa consciência o morador tem que ter essa consciência que para ele funcionar a gente tem que discutir politicamente a gente tem que estar forte politicamente nesse território para cobrar esse direito senão a gente não vai conseguir que ele dê certo né para ele dar certo a gente precisa estar muito atento na luta diária por direito é isso obrigada Dona Penha muito obrigada gente bom então nós fechamos aqui os nossos blocos de perguntas eu quero agradecer a todos os nossos convidados e agora nós vamos abrir para uma breve rodada de perguntas e colocações vindas da nossa audiência nós temos aqui ainda 115 pessoas mais um pessoal no YouTube um número bem grande de pessoas até essa hora acompanhando a gente eu quero desde já agradecer mas antes de abrir essa nossa breve rodada de perguntas e colocações da audiência eu só queria primeiro dialogar com um ponto que surgiu na fala da Jurema e que vem surgindo também no nosso chat que é uma dúvida sobre como o TTC afasta de fato a especulação imobiliária que foi um problema que a gente falou bastante aqui bom nós já falamos um pouquinho disso ontem nós vamos falar mais disso amanhã de manhã então eu já deixo aqui o convite para todos todas e todos que estão nos assistindo para estarem com a gente no seminário amanhã às 10 horas da manhã mas só para adiantar em poucas palavras o TTC quando retira a terra do mercado definitivamente deixando ela sob titularidade da comunidade por meio de uma pessoa jurídica criada e administrada pelos moradores ele diminui drasticamente o interesse da especulação imobiliária naquela área a especulação ela não tem interesse nas casas dos moradores em alugar em transacionar aquelas casas ela tem interesse em colocar aquilo abaixo para construir um novo empreendimento enfim uma outra coisa então quando você tira o acesso à terra o interesse desses especuladores cai e também os moradores o TTC garante que os moradores possam delimitar suas regras para evitar qualquer tipo de especulação ou qualquer tipo de ameaça ao seu território então por exemplo existem TTCs em que os moradores definem que sempre que alguém quiser vender a sua casa a construção porque a terra não se vende no TTC essa casa precisa ser oferecida primeiro ao próprio de acordo com o valor que for decorrente dessa forma existem ainda outros TTCs que dizem que as casas as construções elas só podem ser vendidas para um determinado público então por exemplo para moradores de baixa renda ou moradores com uma situação determinada pela comunidade então o TTC ele garante que a comunidade tenha o protagonismo de estabelecer mecanismos de combate a essa especulação imobiliária para além da retirada da terra do mercado que esse é o mecanismo principal que já inibe grande parte do interesse do mercado informes antes de abrir para as perguntas e passar a palavra para o Felipe meu parceiro aqui de projeto eu queria mais uma vez convidar todo mundo para estar com a gente amanhã às 10 horas da manhã será o último dia de seminário nós vamos falar sobre o TTC no Brasil tá então queria mais uma vez deixar o convite aqui queria também pedir para que todos preenchessem o nosso formulário de avaliação é realmente muito importante para a gente ter a avaliação de vocês ele é um seminário ele é um seminário ele é um formulário super rapidinho de ser preenchido não vai tomar mais do que dois minutinhos tá agora aqui no chat então eu peço para que todos todas e todos preenchem esse formulário para a gente nós vamos deixar também aqui no chat alguns materiais básicos do nosso projeto né então vamos deixar aqui o link para o nosso site o link para o vídeo é um vídeo de quatro minutos que resume um pouco a ideia do TTC vamos deixar também o link para a nossa cartilha e o nosso folder que são materiais acessíveis bastante bonitos vocês vão ver bem interessantes de entender mais sobre o TTC e vamos deixar por fim o nosso e-mail o nosso contato para o caso de qualquer dúvida se quiserem marcar uma reunião para entender mais se tiverem dúvidas se quiserem dialogar a gente segue à disposição então vou passar agora a palavra para o Felipe nós temos já duas pessoas com a mão levantada para fazerem intervenções nós temos algumas perguntas animada aí para esse momento de encerramento do nosso debate Felipe por favor obrigado Tarsila bom foi só você falar que já mais dois levantaram a mão acho que o pessoal se animou mas já estamos nos aproximando do fim então acho que a gente pode fazer uma rodada seguida de falas dessas quatro pessoas com a mão levantada e no final ver se os palestrantes querem acrescentar alguma coisa antes da gente encerrar vou pedir para tentarem manter as falas curtas para a gente poder não passar muito do horário e o primeiro aqui para mim que para mim aparece é João Pereira João Pereira o microfone é seu boa noite a todos e a todas parabenizo pelo segundo seminário e certamente esse é um instrumento importante na luta pela moradia quero lembrar que nós teremos agora em junho de 4 a 6 de junho nós teremos a conferência nacional pelo direito à cidade e esse é um tema que está colocado no nosso debate na perspectiva da função social da propriedade da função social da cidade e eu acho que esse evento colabora com o processo de mobilização e certamente vai ter destaque essa discussão na nossa conferência então o que se colocou aqui é de fundamental importância a gente não pode perder de vista a o significado a a luta né então nós temos instrumentos que já tem sido usado historicamente e talvez o fato desses instrumentos de regularização serem atomizados acabarem sendo é é é instrumentos usados individualmente apenas por famílias e não por é é coletivo talvez isso tenha fragilizado e o TTC nesse sentido coloca novas perspectivas né de todos os instrumentos talvez o uso campeão coletivo é aquele que coloca a articulação da luta no sentido de comunidade no sentido coletivo né é é esse instrumento ele se mostrou juridicamente muito complicado e as outras alternativas todas elas é acabaram se mostrando atomizadas quer dizer são apropriadas por é é famílias é por pessoas e não por comunidade então é é finalizo dizendo de que é é nenhum instrumento ele vai ele vai sozinho trazer é a a a solução para os problemas da habitação no nosso país né é nós precisamos sim de políticas integradas que envolva a renda porque não adianta nós temos conjuntos habitacionais o minha casa minha vida se as famílias que adentram nesse espaço não conseguem manter né se manter nessa nova nessa nova condição então precisamos políticas integradas que de fato de fato promovam a permanência a política de cotas boa parte do sucesso dela se deve ao fato de que junto a ela nas universidades tivemos políticas de permanência de políticas que ajudaram esses estudantes a se manterem durante o seu período de estudos então acho que é isso que está faltando para nós no movimento moradia e é isso aí um grande abraço a todos e a todas obrigado João é bom tivemos mais alguns inscritos durante essa fala queria avisar que depois do Barros não vamos aceitar novas inscrições que já estamos muito perto do fim do evento que é nove horas vou pedir então para os inscritos para manter as falas bem curtinhas um minutinho se possível para a gente poder estar encerrando e a próxima aqui é a Yara bem eu fiquei assim como dizer assim tentada a falar eu vou pegar a segunda fala do Marcelo vou começar da segunda fala do Marcelo bem eu sou Yara Oliveira sou coordenadora do Alphazeno Cidade Deus eu estive à frente o Alphazeno esteve à frente a da agência Cidade Deus Desenvolvimento Local então em Cidade Deus a gente construiu 618 casas que beneficiou 2.742 pessoas diretamente quando a gente iniciou o processo em Cidade Deus 2002 2003 até as últimas casas que a gente entregou foi 2008 a gente queria estava acompanhando o processo o processo que eu estou vendo aqui a Jurema lá da Sanguilar lá da da Taquara e a gente queria então fazer um processo na Cidade Deus de construção coletiva com cooperativa a gente formou a gente fez tudo isso todas as as fases mas a gente tem uma política que a gente tem que fazer um enfrentamento que é a questão né do estado do Rio de Janeiro que eles utilizam não só a questão da política capitalista né imobiliária mas também a segregação e também utiliza a mão armada né então Cidade Deus sofre nós estamos a 15 minutos da Barra da Tijuca nós somos hoje um território muito caro né pra cidade então além da gente sofrer com a questão então você ter o título da terra pra quem mora em favela é importante é importante porque se a gente não tivesse construído essas casas que o pessoal estava dentro de esgoto né nos barracos hoje eles não estariam mais lá então a gente garantiu a construção foi contratado mão de obra local foi participativo a toda a construção a gente acompanhou de perto a gente e a gente conseguiu dinheiro na Caixa Econômica Pedrão em Brasília pra que essa construção é possível né eu quero dizer que é possível fazer coletivamente né com todas essas com todas essas pessoas e esses políticos puxando a gente pra trás a gente conseguiu construir e o que a gente conseguiu de benefício é que esses títulos foram diretamente pras mulheres o título da casa foi pras mulheres porque a gente tem também nas favelas a questão de quando o homem se separa da mulher ele joga a mulher pra fora e ele fica com a casa nesse caso a gente conseguiu ficar com as mulheres então pra gente quando a linha amarela também veio a linha amarela pegou uma grande parte da cidade de Deus e cortou mas o que os moradores tinham nas suas mãos eram os títulos e eles puderam negociar o valor da sua casa e pra ir pra um outro local é claro que a gente eu acho desculpa precisamos estar encerrando peço desculpas não era só uma uma reflexão agradeço muito pela sua fala a gente que agradece infelizmente outras pessoas tem outros compromissos então precisamos encerrar vou passar então pro Shaolin que é o próximo aqui da fila não tô vendo mais o Shaolin aqui será que ele caiu? parece que sim né bom vamos ver se ele volta por enquanto vou passando pro Irenaldo Irenaldo tá por aí? Irenaldo você tá no mudo Irenaldo tem que ativar o som agora tá me escutando? agora foi é a grande a grande situação é é dessas pessoas realmente conseguirem ter o direito às suas propriedades entendeu? é reunir essas pessoas em coletividade e fazer uma apresentação é para as pessoas entenderem realmente o que é o TCC né porque às vezes você chega e fala as pessoas não entendem mas seria é reunir esses moradores e explicar realmente o que significa quais são os objetivos e quais são as metas né porque você vai falar as pessoas muitas vezes não vão entender e não vão nem querer escutar o que está sendo falado né mas o grupo de pessoas e fazer uma dinâmica de grupo para as pessoas entenderem realmente quais são os objetivos e quais são realmente os seus direitos à moradia né porque está muito complicado às vezes a comunidade em si fica uma acima da outra né e as pessoas constroem essas casas com dificuldade enorme e fica aquele mutuado de casa e as pessoas muitas vezes correndo risco até mesmo de acidente de morte nessa situação então a ideal seria realmente uma dinâmica de grupo para as pessoas realmente como é o projeto e como será o objetivo dele obrigado Irenaldo tem toda a razão eu vou passar aqui a palavra para o Shaolin que escreveu aqui no chat teve um problema com o microfone acho que agora vai ser solucionado Shaolin está podendo falar? Shaolin desculpe você está no mudo acho que agora foi então falando rapidamente o que eu aprendi nesses dois dias conhecimento que eu adquiri eu tenho que incentivar a população com os parlamentares dos vereadores da capital no meu caso do município do Rio a aprovarem a lei do TCC o exemplo do rico é sensacional e o TCC ele supera a concessão de posse e supera a regularização fundiária porque a regularização fundiária permite a gentrificação e o terreno não a casa mas a terra é supervalorizada expulsando o morador chamado a remoção branca e então esta lei para o TCC aproveitando o plano diretor que está sendo discutido tem que ser pressionado todos pressionados aos vereadores e vereadoras para que o TCC seja incluído no diretor e o TCC traz a democracia para dentro do coletivo de moradores que é o debate de como preservar o local onde o morador está e também a questão da valorização da casa e ela vai ficar compatível a todos os moradores então mais uma vez que pressionar a Câmara Municipal do Rio de Janeiro para que o TCC seja incluído no plano diretor obrigado Shaolin com certeza importantíssima essa aprovação do TCC no plano diretor do Rio de Janeiro vamos fazer uma pressão para isso e para finalizar as falas vou passar a palavra para o Barros Pedro Barros aqui de Marituba Pará sou da direção estadual do movimento nacional de luta pela moradia aqui e eu estou assim maravilhado com a ideia por quê? porque mesmo através do uso campeão coletivo que a gente discute com a comunidade em alguns municípios de pequena estrutura urbanística de 15 mil 30 mil habitantes a morosidade da produção jurídica nos documentos que garantam posse garantam regularização das áreas nos leva para o desespero tem áreas que estão ocupadas aqui que a gente organiza que já tem mais de 20 anos eu tenho uma área aqui em vigia de Nazaré no Pará nós temos 380 famílias lá há 15 anos e até agora nós não conseguimos resolver essa questão jurídica sobre a propriedade então trazer os instrumentos como o TCC que é um novo instrumento que é a primeira vez que eu estou ouvindo falar e debatendo para mim pode ser uma solução viável tanto para a organização quanto para a segurança e aí o ponto da segurança sobre a terra de transformar isso num bem coletivo é o que mais me sensibiliza porque aqui no Pará diferente dos outros estados da região sul, sudeste ou centro-oeste nosso principal problema aqui é a área metropolitana aqui nós temos na área metropolitana a especulação imobiliária muito presente mas fora da região metropolitana não fora da região metropolitana nós temos o interesse das comunidades de estabelecer moradia de deixar inclusive como herança para os filhos e para os netos e mais qual o instrumento para ser usado que dê a eles a segurança legal tanto sobre a moradia quanto sobre a terra então eu estou nessa linha de pensamento e é só amanhã vou participar um pouco mais falar um pouco mais tem outros assuntos que eu gostaria de tratar mas muito obrigado muito obrigado pela aula a gente que agradece Barros e agradecer inclusive a todos os que estão ainda conosco até agora passamos aí dez minutinhos do horário mas acho que foi importante para a gente poder se aprofundar no tema e queria reforçar o convite para a participação do dia de amanhã amanhã vai ser um dia muito importante do seminário porque a gente vai voltar a nossa atenção para essa questão prática tudo isso é muito legal muito interessante mas como colocar um TTC de pé no Brasil como caminhar nessa direção amanhã a mesa o terceiro dia do seminário nacional vai ser voltado para esse tema antes de vocês saírem eu queria reforçar o pedido de todos preencherem o formulário de avaliação para a gente é muito importante ter esse feedback de todos os participantes e também queria informar que a gente muitas perguntas no chat acabaram não sendo respondidas pelo tempo mas a gente vai fazer uma compilação de todas as perguntas que surgiram por aqui e também no chat do YouTube e preparar num documento mandar esse material para todos os inscritos então se você teve alguma pergunta que não pode ser respondida pode esperar que amanhã vai chegar esse e-mail com essas respostas é isso pessoal queria agradecer novamente e pedir para quem puder abrir o microfone abrir o vídeo para a gente tirar uma foto antes de terminar esse evento que foi maravilhoso então queremos ver todos os aqui presentes vai ser rapidinho Tereza está por aí podendo tirar? Posso? Quem quiser abrir o microfone para falar é abrir aí as câmeras por favor tereza está por aí